De garotos do Flamengo, né? O Gabigol já tinha voltado, agora voltou todo mundo, inclusive o Rogério Senna e o Flamengo ganhou 3x0. Já já a gente chega com os gols pra você. Os gols do Bruno Henrique no primeiro tempo, depois o segundo, o Arrascaeta e o Gabi fecharam a conta 3x0. O Flamengo segue muito bem no Campeonato Carioca, agora com os titulares. Mas o primeiro tempo, muita posse de bola do Flamengo, mas não conseguiu chegar tantas vezes assim ao gol do Bangu, foi isso, Zupac? É, e deu pra ver apenas o primeiro tempo por motivos de Sport Center, né? Foi antes da gente entrar no ar. O que eu vi foi um Flamengo buscando bastante movimentação, né? Foi um Flamengo que tomou conta do seu campo ofensivo, a postura era exatamente a esperada, exatamente a postura que se imagina de um Flamengo e Bangu, e era um Flamengo tentando, através da sua movimentação ofensiva, encontrar bons passes pra furar um bloqueio defensivo e criar suas chances de gol. Gostei bastante do que eu vi do jogo, da movimentação do Diego, não só porque ele assiste, ele cruza pro Bruno Henrique, como um centroavante, cabecear pra fazer o primeiro gol do jogo, mas porque dentro dessa dinâmica de meio campo, o Diego era quem mais carimbava o jogo, se aproximava dos homens mais da linha defensiva pra pegar essa bola, e a conduzia tentando achar o passe pro Everton Ribeiro, tentando achar o passe pro próprio Gerson, que se movimentava um pouco mais próximo da grande área da meia-lua, e evidentemente tentando achar os homens de frente. O próprio Gabriel se movimentou bastante pra muitas vezes o Bruno Henrique fechar como centroavante. Em um desses cruzamentos do próprio Gabriel pela direita, o Bruno cabeceou pra fora, num outro cruzamento que veio do Diego, da direita também, o Bruno Henrique, de 9, fez o primeiro gol do Flamengo, e a gente já vê aí o gol do Bruno Henrique, como ele sobe, né? Ele é um velocista, Bruno Henrique no 1 contra 1 é quase imparável, mas a impulsão que esse cara tem é um negócio impressionante, ele pulou demais pra fazer o primeiro gol do jogo. Já nos acresce. Só o Tupac, a impressão que dá é que ele até se encosta no jogador do Bangu, porque ele sobe tanto, e aí o ângulo que a gente tá vendo, dá a impressão que não é possível que ele tenha tido esse impulso, né? Ele tenha chegado tão alto, mas sim, esse é o Bruno Henrique que abriu o placar, e no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos do primeiro tempo, no último lance, o Flamengo que pressionou demais no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir mesmo no último lance do primeiro tempo. com o Bruno Henrique, depois a Rascaeta, e também o Gabi, fechando o placar golaço do Gabigol, terceiro gol do Flamengo, 3x0 em cima do Bangu. A gente já vai conversar com o Pedro Henrique Torre, e ele vai trazer mais informações deste Flamengo, agora o Flamengo titular, Pedro Henrique Torre, o Flamengo titular fez a sua estreia, Rogério Senne também, 3x0, tá de bom tamanho, Gabigol, a Rascaeta e o Bruno Henrique completou. Tudo bem, Marcela? Tudo bem? Oi, Marcela? Não estou ouvindo o Pedro Henrique Torre. Agora sim, Pedro Henrique Torre, aqui no Esporte Center, seja bem-vindo. Agora sim, tudo bem? Boa noite aí para você, Edu, também Zupac, que prazer participar aqui mais uma vez. Olha, a gente pode dizer que a temporada 2021 do Flamengo começou como as outras duas anteriores foram, né? Aquele trio da frente ali, que sempre foi o trio artilheiro, o trio mortal do Flamengo, infernizando mesmo os adversários. Bruno Henrique, a Rascaeta e o Gabigol. O Flamengo teve uma atuação muito boa. A gente desconta, claro, o adversário, o adversário fraco ainda, claro, o Bangu. Tentou mostrar alguma questão defensiva ali, tentar barrar um pouco o Flamengo, às vezes com uma linha de seis, mas o Flamengo mostrou muita imposição durante a partida. Um bom preparo físico, acho que isso matava demais o time na última temporada. Parece que os 15 dias ali foram, de fato, aproveitados. Descanso de 15 dias, mais trabalho de 15 dias. O time voltou muito bem, a Rascaeta fazendo recuperação de bola ainda no campo defensivo, perto da própria área, e aí avançando mais à frente. Então, o Flamengo mostrou muitas alternativas e algumas coisas ali com uns pitaquinhos ainda do que acontecia na época do Jorge Jesus. Pô, lá vem você falar de novo de Jorge Jesus, mas a gente vai sempre lembrar desse time de 2019, enquanto os jogadores foram praticamente os mesmos, né? Então, o Gabigol caindo muito pelo lado direito ali, o Gerson também, e se entendendo muito bem com o Bruno Henrique. Bruno Henrique perdeu uma oportunidade de cabeça, mas, como o Zupac falou aí agora, é impressionante a impulsão que ele tem, com alto ele consegue subir. E aí, parece que o Dada Maravilha vai ter que mudar mesmo aquela frase dele, que só três coisas param no ar, né? Dada, beija-flor e helicóptero. Vai ter que acrescentar aí o Bruno Henrique. Impressionante a impulsão dele. O Flamengo volta logo agora, depois do jogo lá em Volta Redonda, volta para o Rio de Janeiro. amanhã à tarde, dá a sequência no campeonato, na competição, na temporada, e aí treina no Ninho do Urubu, técnico Rogério Senne. Parece que pode ser que ele conquiste um pouco mais o Júlio Brunegos, depois dessa atuação de hoje. É claro que a gente fala do Bangu, ainda tem o Palmeiras, no próximo dia 11, Supercopa do Brasil, aí que vai valer. Mas pela arquibancada virtual, as redes sociais que a gente pode acompanhar nesse momento, parece que teve muita gente felizinha com o que aconteceu hoje lá em Volta Redonda, o Flamengo de volta ao outro patamar. É, o prenúncio de mais uma grande temporada, o Flamengo que é o tricampeonato consecutivo do Brasil. Vamos dar uma olhada em mais lança. A gente viu os belos gols do Flamengo, né? O do Arrascaeta foi uma beleza também, o segundo. Vamos dar uma olhada em mais lances da partida em Volta Redonda. Põe na tela para a gente acompanhar no Esporte Center. A gente vai conversando, né, Gustavo Zupac, deste Flamengo que voltou com o time titular. Na primeira chance do jogo, Marcelo Matos assustou o Diego Alves em cobrança de falta. Marcelo Matos é aquele, hein? Eu comentava até que em enquetes é aquele, que era do Corinthians, né? Isso, ele mesmo. E aí, uma jogada, o Flamengo tentou muitas vezes essa bola alta para superar aí a defesa do Bangu, né? A gente viu ali o Diego tentando achar o Everton Ribeiro. Aí o Gabigol cruza de 3x para o Bruno Henrique. Essa foi para fora. Até que no final do primeiro tempo sairia o gol. É, e a construção do Flamengo, Edu, geralmente pela direita. Faz o parque, vai lá. É, e a construção geralmente pela direita. E muitas vezes é do Diego cruzando. Isso, ó. É, ou o Diego, ou o Everton Ribeiro, ou o Gerson, ou o Gabriel, né? E aí o cruzamento é certeiro, o Bruno Henrique subir de cabeça. O Gabriel estava na área nesse lance e ele fez o primeiro gol do jogo. Eu vou esperar os lances rodarem um pouco mais. Me chamou muito a atenção o terceiro gol do Flamengo. Tem um detalhe bem legal para a gente falar quando chegar a vez do gol do Gabriel, Edu. Boa, vamos para o segundo tempo. Cobrança de escanteio. Aí, por cima do gol, é o Gustavo Henrique, né? O zagueirão que está ali. Era uma jogada, não é de escanteio, não. Aí, o Arrascaeta trabalha com o Isla. Everton Ribeiro, cabeceia para fora. Aí, o gol do Arrasca, ó. Como ele tira do zagueiro do Bangu com categoria extrema, né? Bate rasteiro no canto, sem chance de defesa. 2x0 para dar aquela tranquilidade para a nação rubro-negra. Aí, escanteio na área do Bangu. Gustavo Henrique já é alto, sobe no segundo andar. Na trave. Olha lá, Edu. Quase o terceiro do Fla, que viria aos 39 minutos. Fala, Azupac. O passe do William Arão é o segredo desse lance. Uma das grandes vantagens de você ter o William Arão na sua linha defensiva é a construção partir de lá de trás. E o William Arão, praticamente da linha do meio campo, um pouco à frente, dá o passe chamado quebra-linha, um passe que rompe as linhas de marcação do Bangu. E acha aí o Vitinho, me parece, que entrou no segundo tempo, se posicionando entre as linhas. O Vitinho serve o Gabriel e o Gabriel bate no ângulo. Agora, essa virtude, essa qualidade do William Arão, e o Rodrigo Caio também tem, os dois jogadores volantes de origem, para esse tipo de jogo em especial, onde o adversário vai ser empurrado pelo Flamengo, isso é determinante. Então, quanto mais jogadores nessa linha de construção você tiver com essa capacidade de passe, maior a chance de lances assim acontecerem, o zagueiro dá um passe que rompe as linhas, acha alguém entre as linhas de marcação, um meia ou um atacante que por ali flutue, e aí, no caso, o Gabriel recebeu do Vitinho e marcou um belo gol. Coletivamente, em termos de ideias, em termos do que pensa o treinador, o terceiro gol do Flamengo é o que mais encaixa com aquilo que o Rogério Ceni pretende. Ô Zupac, é um momento, então, que o torcedor rubro-negro olha para esse time, a gente estava vendo o Pedro Henrique Torre falando que a torcida virtual está animada com o Rogério Ceni, mas é de se animar mesmo? Mesmo que o adversário seja o Bangu? É, isso não dá para ser totalmente isolado, né? O Bangu, acho que começou a rodada em 11º lugar no campeonato. E isso, Marcela, essa pergunta que você me fez, essa pauta, ela foi muito viva no ano passado, na última temporada. Então, o Flamengo estava tentando se encontrar durante o Campeonato Brasileiro. Aí fazia um jogo ruim, ou uma sequência ruim, vinha aquele balde de desânimo. Aí o Flamengo fazia um grande jogo, uma goleada, como goleou, se não me engano, o Fortaleza, enfim, fez grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Depois das goleadas, o assunto era, despertou o Flamengo? Voltou o Flamengo de 2019? A gente podia achar que sim. Aí passava dois, três jogos, o time voltava a oscilar, e a gente voltava a discutir as oscilações. Então, é claro que uma atuação como essa pega aquele flamenguista mais esperançoso, aquele rubro negro mais esperançoso, em ver o time de volta, e desperta essa tensão. Mas é o primeiro jogo de uma pré-temporada, repito, o Carioca é pré-temporada para esses caras. O Bangu é um time bastante inferior ao time reserva do Flamengo, o que dirá do time titular. Então, eu vou com calma. Claro que o ideal é que seja sempre assim. Mas, por enquanto, a análise tem que ser apenas sobre o jogo de hoje. Pois é, Pedro Henrique Torre acompanhou com atenção o jogo em volta redonda. Ô Pedro, o Bangu realmente muito recuado, né? O Flamengo procurando saídas, o Diego sendo muito importante para isso. E muitos elogios também à dupla, aquela dupla, Gabi e Bruno Henrique, o entendimento entre eles. Primeiro jogo só da temporada, mas já tendo aquela dupla, aquela sintonia entre eles, né? Exatamente, Edu. É uma sintonia que já vem lá dos tempos de Santos, né? Eles chegaram a jogar juntos no Santos, agora passaram para o Flamengo, essa dupla que fez história, está na história do Flamengo, né? Uma dupla de muito sucesso. E o Gabigol caindo demais para o lado direito, a gente ressalta isso, porque talvez no Campeonato Brasileiro o time, por conta do desgaste mesmo, não conseguisse ter tanta movimentação assim. Então, essa movimentação que acontecia demais naquele Flamengo do Jorge Jesus, se você lembrar a Supercopa do Brasil do ano passado, foi justamente assim, o Gabigol indo para o lado direito e jogando a bola mais na área para o Bruno Henrique fazer aquela diagonal ali, chegar e concluir. Foi mais ou menos o que aconteceu algumas vezes no jogo hoje. Bruno Henrique, às vezes, como nove ali. Então, Flamengo girando alternativas aí, tentando retomar um pouco do DNA, mas assim que o Zupac falou do lance do terceiro gol, eu já sabia que ele ia falar do Wilharão, o estilo ainda meio Van Dijk ali, né? Com aquele coque. Então, esse passe vertical mesmo ali, o Wilharão funcionando muito, muito bem. Então, parece que o Rogério Senna agora vai insistir nessa questão mesmo dos zagueiros que sabem jogar com o Rodrigo Caio. E aí, a gente observa um detalhe muito interessante que aconteceu logo no segundo tempo, que aí você já pode observar algumas coisas que o Rogério Senna já apresenta. Assim que ele foi fazer as primeiras substituições, ele tirou o Gustavo Henrique, pôs em campo o Bruno Viana, não o Léo Pereira, que estava no banco de reservas, tirou o Diego e botou o João Gomes. Então, já dá para saber mais ou menos ali os jogadores que vão ser os substitutos imediatos ali do Rogério Senna. Parece caminhar nesse sentido. Sempre bom lembrar também que o Pedro estava lesionado. Não constava nem no banco de reservas hoje, senão provavelmente entraria nesse jogo. Zupac, dupla de zaga então do Flamengo. É Rodrigo Caio e o Arão. Quando o Rodrigo Caio se machucar, porque isso acaba acontecendo bastante, o Arão fica e aí entra o Bruno Viana ou um outro zagueiro? É, a dupla é o Rodrigo Caio e o William Arão, né? Lembrando que esse ano tem a Copa América, que vai desfalcar bastante os times brasileiros. O Tite adora o Rodrigo Caio. Talvez hoje, nos quatro zagueiros ideais, com todos em condição de jogo, o Rodrigo Caio esteja presente no pensamento do técnico da seleção. Então, é muito importante que o Bruno Viana seja avaliado para poder jogar, ou que o Gustavo ou que o Léo se recondicionem a ponto de merecer essa vaga, porque essa vaga vai abrir. Seja por lesão, por suspensão ou por convocação. Vai ser muito difícil a repetição constante de William Arão e Rodrigo Caio. Acho bem interessante essa dupla, mas eu tenho alguma curiosidade de vê-la em jogos em que o Flamengo vai ser muito mais agredido. É claro que tem um outro lado, né? Se a ideia do Flamengo funcionar super bem, de novo, voltando aos tempos áureos de 2019, não tem time contra qualquer tipo de adversário, a proposta do Flamengo é empurrá-lo para trás. Mas quando precisar de uma zaga um pouco mais posicionada, um pouco mais forte fisicamente, vai ser bem interessante ver como é que vão reagir Rodrigo Caio e William Arão, mas eles podem e devem perfeitamente funcionar como os atacantes do Flamengo, como os zagueiros do Flamengo. Só para não perder um gancho, Pedro falou sobre a movimentação do Gabriel pela direita, essa movimentação é muito interessante também para o Rogério ter mais conforto para fazer o que ele não quis fazer durante todo o Campeonato Brasileiro em que ele disputou, que é trabalhar quando precisar com o Gabriel e Pedro. Quando isso for necessário, está muito claro que o Gabriel é capaz de fazer a movimentação mais para o lado, para o Pedro ocupar o espaço que hoje muito bem ocupou o Bruno Henrique. Muito bom, Zupac! Obrigado, companheiro! Ó, o Sport Center está acabando aqui, mas...